Olá, meu nome é Débora e eu vou apresentar a pesquisa que eu desenvolvi sobre orientação da professora Aline Vasconcelos no Instituto Federal de São Paulo, Campus Campos do Jordão. O título da pesquisa é Bases Teóricas do Programa Estadual de Ensino Integral e sua prática em Campos do Jordão. A gente busca analisar as diretrizes do Programa de Ensino Integral desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, discutindo as bases teóricas fundamentadas no discurso de protagonismo juvenil e políticas educacionais dos anos de 1990, verificando os fundamentos teóricos para a gente conhecer a concepção de sociedade e educação. A pesquisa foi feita através de pesquisas bibliográficas, discussões e grupos de estudos em consonância com as disciplinas de Sociologia da Educação e Trabalho e Educação. Atualmente, a reforma do ensino tem sido amplamente discutida no Brasil. Recentemente, a reforma do ensino médio trouxe a implementação de escolas de ensino médio em tempo integral. Em São Paulo, isso já acontece desde 2012, através de uma iniciativa intitulada de Educação Compromisso de São Paulo, que visa a melhoria da educação, um magistério mais atrativo, melhores resultados educacionais e uma proposta de escola e gestão participativa. O Programa de Ensino Integral de São Paulo tem um currículo flexível, com disciplinas como clube juvenis, eletivas, projetos de vida e também conta com um regime de dedicação exclusiva para os docentes. O modelo paulistano é inspirado no modelo de Pernambuco, que também buscava inovar em conteúdo, método e gestão, pensado em grande parte por Antônio Carlos Gomes da Costa, referência muito importante para o Programa do Estado de São Paulo também. As concepções e referências ao qual estão fundamentadas o programa têm muita ligação com os documentos de organizações internacionais e das políticas neoliberais de 1990. Entre elas, se retoma o discurso de teoria do capital humano, que via a educação como uma via importante para a modernização, superação da pobreza e das desigualdades sociais. Outro tema muito importante é o protagonismo juvenil, que significa a participação ativa do aluno frente a situações-problema, a atuação dele na resolução de problemas para uma formação cidadã. Apesar de participação acontecer desde meados das décadas de 1920 e 1930, só veio para os documentos a partir da década de 1990, com as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. A crítica que se faz ao protagonismo juvenil é que não há uma análise crítica sobre a atuação do jovem. É como se a juventude fosse homogênea, desconsiderando as questões de raça, classe, e também por visar uma ação de caráter individualista. Então, é uma participação individual sem criticidade. Para concluir, a gente entende que o programa apresenta possibilidades que podem sim melhorar parcialmente o processo educativo para os alunos do ensino médio, como, por exemplo, a dedicação em tempo integral dos docentes, a participação da comunidade escolar e a oferta dessas outras disciplinas. Mas a gente pode perceber algumas limitações relacionadas à vinculação de projetos pedagógicos ao atendimento das exigências empresariais do mundo corporativo e do mercado de trabalho, características competitivas e de estímulos às soluções de caráter individualista. e a gente entende que uma educação realmente para a cidadania e transformadora depende muito mais do que esse programa pode oferecer. Obrigada, tchau!